Se você trabalhar com o Crane V2, UM ou Plus, hoje eu trouxe para vocês um dos melhores acessórios que você pode estar adquirindo para usar nesse tipo de gimbal, o Dual Hand da Xeon. Eu considero o Dual Hand um dos melhores acessórios para esse tipo de gimbal aqui. Por mais que ele já tenha uma boa pegada, você aumenta muito as suas possibilidades usando esse tipo de acessório. Não só na questão de manuseio do gimbal, mas também te abre outras possibilidades como anexar diferentes tipos de acessório nas entradas de parafuso 1 quarto que você tem no handle do seu Dual Hand. Nesse caso aqui eu coloquei dois acessórios no meu Dual Hand. O primeiro deles é o monitor R7 da Best View, que é um ótimo monitor de referência, e também o controle remoto da própria Xeon. eu vou controlar o meu gimbal diretamente pelo Dual Hand. Então isso é muito bom em planos mais baixos, onde você perde completamente o controle aqui do dial, do gimbal. Então se você tiver um controle remoto, você pode estar conseguindo operar o seu gimbal diretamente do Dual Hand. E aí, curtiram o Dual Hand? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí E aí Se inscreva no canal.